Olá pessoal, bom dia a todos E aí pessoal, tudo bem? Bem, eu não tenho gravado vídeos por um tempo Já faz uns dias que eu não gravo vídeo Mas é porque eu estava pintando a casa e dá muito trabalho Sim, foram três dias longos Até que minha casa foi pintada e limpa Ou seja, levou três dias para minha casa ser pintada e limpa né? Porque tem que limpar que faz muita bagunça Bem, agora é hora de voltar para gravar nossos vídeos Agora é hora de voltar Bom, esse é o meu canal dedicado ao ensino do inglês Esse é um vídeo do nível básico Que significa que as explicações dadas serão em português Caso você prefira existe uma outra playlist Intermittent Advanced Que cobre os vídeos, os conteúdos da gramática Em inglês apenas Então, eu tenho uma playlist em português Explicando os tópicos do inglês em português Ou seja, é voltado para iniciantes E tem uma outra playlist que é mais focada para os níveis intermediário e avançado Bem, hoje nós vamos fazer uma revisão geral de algumas preposições que nós já vimos Hoje eu quero fazer um vídeo mais leve e eu não vou gravar muito porque realmente eu estou muito cansado Mas, antes de começar, se inscreva no canal Assine o canal Ative o sininho Ative o sininho Porque eu faço upload de vídeos com muita frequência Não é todo dia mais, né? Não tem sido todo dia Em função da pintura do apartamento Mas agora vai ter mais regularidade E dê um abraço Se você gostou do conteúdo Ok? Vamos começar Cadê meu caderno, gente? Já começa aí Pera aí que eu vou pegar meu caderno Pintar casa? Fazer uma bagunça? Aí pronto, já achei meu caderno Então Vamos ver onde a gente parou para a gente poder continuar, tá? Então Nós já vimos uma série de preposições Hoje nós vamos ver mais algumas, tá? I don't like reading in bed Eu não gosto de ler na cama Do you like to read in bed? Do you think it's possible to read in bed? Você acha que é possível ler na cama? To me, it's impossible Right? Pra mim é impossível Eu começo a ler E caio no sono, né? Bom, muita gente consegue ler na cama I don't like reading in bed Tá? Muito cuidado aí Que a preposição é in bed Ok? I had A good meal At the restaurant Eu tive uma boa refeição No restaurante Nós vimos que a preposição at, gente Ela é usada É... Pra indicar locais, né? Lugares Eu costumo dizer que a preposição é GPS, né? Onde você esteve? Ah, I was... Se bem que aí não se aplica I was at a restaurant Eu estava em um restaurante Antes de nome de países De cidades Você não vai usar at, evidentemente Então assim Tem que ter muito cuidado Algumas preposições você vai usar De uma forma, outras de outra Então assim, você vai acostumando Então, antes de lugares públicos, né? Restaurant Church School Você vai usar Esse tipo de preposição Alright? Let's see another one Vamos ver uma outra Mary Went back To the hotel Mary voltou para o hotel O to, ele indica o destino, né? Nós vimos que a preposição from indica a origem E a preposição to indica o destino From to Então, ela voltou pra onde? Qual é a origem? Qual é o local que ela estava anteriormente? Hotel Então, she went back To the hotel Right? Let me see He is going To Germany Next year Ele vai para a Alemanha No ano que vem Right? O verbo go Que é o verbo ir Ele exige a preposição to Tá? Então, go Go to Ir Quem vai? Vai a algum lugar E to Ele indica esse destino Ok? I didn't Go to bed Early Eu não fui para a cama cedo Aqui, gente Prestem atenção Aqui, gente Quando você fala assim I don't like reading in bed Não gosto de ler na cama Ok? Aqui a preposição in Aqui porque eu uso a preposição to É mais por conta do verbo go, né? O verbo go, ele exige a preposição to Ok? She stayed in bed late Ela ficou na cama até tarde Ok? She was so tired that she stayed bad late Ela estava tão cansada que ela ficou na cama mais tarde Ok? Does this bus go to Hollywood? Esse ônibus vai para Hollywood? Does this go Does this go, não Does this bus go to Hollywood? Então, does É o verbo auxiliar que ajuda a fazer perguntas no presente, né? Go E to que indica o senso de direção Que vai a algum lugar Would you like to live in another country? Você gostaria de morar em outro país? Would you like to live in another country? I would like Observem que eu uso a preposição in Agora, se eu falo assim Would you like to live in Rio de Janeiro? Would you like to live in Brazil? Então, cidades, países Você vai usar a preposição in, tá? Desde que não seja o verbo go Porque o verbo go Como ele indica a direção Ela fala assim I'm going to Rio de Janeiro Eu vou para o Rio de Janeiro I'm going to Brasil Eu vou para o Brasil E assim por diante Vamos tentar ver alguns casos Então, um negócio agarrado aqui Ah É Vamos ver alguns casos diferentes aqui Deixa eu pensar Ah She's going home Early Ela está indo para casa cedo Lembra que Antes da palavra home Você não vai usar preposições Mesmo que seja o verbo go Né? Se eu falo assim She's going to the mall Ela está indo ao shopping Aqui eu estou usando a preposição to Aqui não Aqui não tem preposição to Alright? He's gone to the doctor Ele foi ao médico He's gone to the doctor Preposição to Para indicar a direção aqui É Deixa me ver Let me see I was waiting At The bus stop Eu estava aguardando No ponto de ônibus Right? I was waiting At The bus stop Tô pensando aqui Alguns exemplos Tá, gente? Where is he? Where is he? Onde ele está? Aí fala Ah He's At Bob's Ele está Em Bob's Aqui não é Bob's É Aqui Bob Aqui É a pessoa Tá? Não é estabelecimento Não He's at Bob's He's at Anne's He's at Mary's Ele está na casa de Bob Ele está na casa de Mary Ele está na casa de Anne Está na casa de Anne Que apóstrofo S Né? O caso genitivo O caso possessivo Que nós já estudamos Alright? Ele foi levado ao hospital Ele foi levado ao hospital Aqui o verbo taken É o participio passado do verbo take Take Took Taken Take pode ser pegar, levar Tem tantos sentidos, né? É igual outros verbos também Muito comuns em inglês que tem É... Que tempo verbal é esse? Que nós vemos aqui Voz passiva, né? He was taken Eu tenho o verbo to be Mais o verbo no participio passado He was taken Who took him? Quem levou ao hospital? Who took him to the hospital? Quem o levou ao hospital? I don't know I have no idea Aqui só lembrando Nós já estudamos em vídeos anteriores E por isso que eu recomendo Assistam os vídeos anteriores, tá? Porque tem todo o conteúdo Todo o conteúdo Que já foi explicado Né? E que a gente se depara Em outros vídeos, né? Who took him to the hospital? Aqui nós temos um pronome interrogativo Que funciona como sujeito, né? Who took him to the hospital? Como ele funciona como sujeito Eu não uso verbos auxiliares Para fazer pergunta Né? Interessante, né? Very interesting There's A table At the middle Eu quero que vocês avaliem a frase Para ver se está certo ou errado, tá? Of the room Nós estudamos Nós estudamos Uma série de coisas, tá? É... Referentes A preposição E essas preposições Aqui eu uso At the middle Ou outra preposição Antes de At the middle Eu uso In the middle There is a table In the middle Of the room Então, at Tá errado nesse caso Eu posso usar At the top At the bottom Of the page Porque aqui, olha Por exemplo There is a number At the top Of the page Tem um número No topo da página You have to sign At the bottom Of the page Você tem que assinar No final da página Então, assim Existem Várias formas De você Sinalizar Mas quando você fala Middle In the middle Você vai usar In the middle Tá? Eu acho que eu vi esse conteúdo Alguns vídeos Anteriores, tá? Deixa eu só revisar com vocês Aqui é o seguinte, ó Eu falo At the top At the bottom At the bottom E eu falo At the end Mas quando eu falo Middle Eu falo In the middle Então, muito cuidado aqui Tá? Os vídeos que eu gravei anteriormente A maior parte deles Traz exemplos de Exemplos como esses, tá? Bom, gente Esse vídeo tá muito longo já Próximo vídeo Nós vamos estudar Mais preposições Mas preposições diferentes Das que nós vimos agora, ok? So, I hope to see you next video Espero vê-lo no próximo vídeo Tomorrow I hope I can record More videos for you Acho que amanhã Eu gravo mais vídeos Ou talvez eu já tá Se eu animar See you soon Bye, bye